E a combinação de um longo período sem chuvas, baixa umidade do ar em temperaturas atípicas para o inverno, fez com que o Paraná enfrentasse então um cenário crítico. É o que estamos passando agora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram registrados mais de 10 mil focos de incêndio aqui no estado entre janeiro e agosto deste ano. Por isso, o Paraná decretou situação de emergência devido a estiagem. E a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável está finalizando uma resolução para enfrentar os efeitos dessa seca. Para falar mais sobre isso, sobre essas medidas e também os desafios dessa situação, nós recebemos aqui no estúdio o Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Obrigado pelo convite para a gente poder fazer alguns esclarecimentos importantes nesse momento tão difícil que estamos todos enfrentando. Pois é, uma situação crítica que a gente está atravessando. Quais as medidas que o Estado tem tomado nesse momento? São uma série de medidas e uma reunião muito importante também que foi realizada nessa manhã. Eu queria que o senhor começasse para a gente como que está esse panorama e qual que é a importância do Estado estar unido para esse enfrentamento. Eu acho que o que é importante é destacar que o Paraná, na gestão do governador Ratinho Júnior, tem se preocupado em ser resiliente aos efeitos das mudanças climáticas. Então, nós, desde 2019, numa estratégia mesmo de sustentabilidade, de preocupações com o patrimônio natural do nosso Estado, nós temos 72 unidades de conservação no nosso Estado. Se nós não cuidarmos do entorno delas e do interior delas, nós podemos perder esse patrimônio por conta dos incêndios decorrentes desses períodos longos de estiagem. Então, é importante destacar que nós temos nos preparado. E hoje, a reunião de hoje foi mais uma demonstração da sensibilidade do governo com relação à aplicação de recursos. São 24 milhões de reais que estão sendo aplicados na compra de equipamentos, na disponibilização de equipamentos de combate a incêndio, seja ele um kit que é acoplado em caminhonetes para poder se bombear a água para onde está pegando fogo, pulverizadores costais que também permitem que haja um ataque por conta dos brigadistas também, horas de avião. Então, nós estamos contratando o pessoal da Defesa Civil, o Coronel Fernando, parceiro nosso, nós temos trabalhado em conjunto com o Coronel Fernando, o Coronel Vasco dos Bombeiros, horas de avião para fazer o combate com milhares de litros de água jogados por esses aviões para combater os focos de incêndio mais complicados de acesso para caminhões pipa, por exemplo. Nós temos um grande contingente de caminhões pipas também, que foram adquiridos pelo governo do Estado, foram dados para os municípios. E eu acho que um ponto muito importante também é a questão da capacitação de 500 brigadistas. Então, a reunião de hoje também sacramentou o investimento que vamos fazer em conjunto com a FAEP, com o SENAR. Vamos capacitar, e a própria Defesa Civil também, que tem uma expertise com relação ao combate a incêndio florestal, vamos capacitar 500 brigadistas no Estado inteiro para poder usar bem os equipamentos que estão sendo adquiridos e para que a gente possa dar uma resposta rápida, principalmente no começo dos focos de incêndio que tem acontecido com tanta naturalidade. Vamos dizer, a natureza tem nos proporcionado, infelizmente, esse problema. A gente tem essas medidas recentes também, a decretação de situação de emergência, a gente tem também a proibição das queimadas no campo. Qual a importância de a gente ter essas medidas também e de ter essa parceria com a população? Por exemplo, proibindo essa queimada, a gente tem que ter essa parceria também, tem que ter a população trabalhando junto com o Estado. A Defesa Civil tem um lema que eu gosto muito dele, serve para tudo, na verdade. Acho que até a pandemia nos ensinou isso um pouco também. Eles falam que a Defesa Civil somos todos nós. Então, acho que é um lema importante, coloca uma responsabilidade no cidadão, coloca uma responsabilidade no proprietário rural, coloca uma responsabilidade em todos nós para que participemos do processo, de evitar primeiro os incêndios, que a gente possa tomar atitudes de boas práticas para evitar os incêndios. A queima controlada numa propriedade rural é uma coisa regulamentada, você pode fazer queimas controladas, especialmente para a cultura da cana-de-açúcar em lugares onde a colheita não é mecanizada. Então, são lugares que praticamente não conseguem colocar equipamento para fazer a colheita, então é feita uma queima até para proteger quem vai fazer a colheita mesmo, com relação até a animais peçonhentos, a própria cana muito seca, ela corta a pessoa que vai lá fazer a colheita. Então, é uma ação que é legal, é normal, também nas plantações de eucalipto e de pinos, essa queima controlada também é feita, é um procedimento normal, mas nesse momento que nós estamos vivendo é muito perigoso, essa prática é muito perigosa, portanto, essa portaria vem para dizer para o produtor rural que não deve fazer nem para a cana, nem para a silvicultura, no caso aí os plantios de eucalipto e pinos principalmente, que se evite por conta de que no seu entorno ali a gente pode causar algum tipo de foco de incêndio também. E são medidas não só emergenciais, né, secretário, são medidas também previstas que vocês têm se reunido para tomar a médio e a longo prazo, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nós temos uma reunião de sexta-feira, uma reunião muito importante, com relação a esse período que vamos enfrentar aí, nós temos um decreto de emergência da estiagem, ele nos dá a liberdade de fazer algumas aquisições, de tomar algumas medidas burocráticas mais ágeis, no sentido de fazer com que nós possamos ter acesso mais rápido à água, seja para fazer uma pequena irrigação ou mesmo para matar a sede dos animais, mas principalmente uma preocupação muito grande com o abastecimento público. Então, nós estamos tomando medidas aí que vão nos permitir em conjunto com os comitês de bacia hidrográfica do Estado, essa reunião foi na sexta-feira, nós fizemos uma reunião com a presença da Sanepar, a presença da Defesa Civil e com todos os representantes dos comitês de bacia hidrográfica do Estado, no sentido de que a gente cria um mecanismo legal que também favoreça um acesso à água mais ágil, menos burocrático, vamos dizer assim, mas sem perder também os cuidados, porque eu acho que esse é o grande desafio da sustentabilidade, a gente poder fazer o uso do nosso patrimônio natural, seja ele o solo, seja ele a floresta, seja ele a água, que a gente possa fazer da melhor forma possível, porque é importante, nós temos essa preocupação que o remanescente de água que a gente não usa para as atividades produtivas e para o abastecimento das cidades, é uma água que é usada pela biodiversidade, é usada pelos animais silvestres, é usada pelos peixes que vivem naquele rio. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos e esse acordo aí com os comitês de bacia, a partir de uma resolução que nós devemos estar emitindo entre hoje e amanhã, estamos fazendo alguns ajustes nela, até por conta de reivindicações dos próprios comitês de bacia, nós devemos ser nos próximos dias esse instrumento criado. A gente tem acompanhado tudo isso bem de perto, vou convidar também o secretário para acompanhar conosco, nossa equipe acompanhou a reunião que o governador, na verdade, o governador falou hoje de manhã sobre essas ações que devem ser tomadas e o uso desses equipamentos e dos kits que vão ser adquiridos pelo Estado. Vamos acompanhar. Além dos 200 caminhões que nós temos, que já foi dado, doado para os municípios, que são os caminhões pipas, que são adaptáveis, inclusive, para combate a incêndio. Além de todos os equipamentos que o nosso corpo de bombeiros tem também, que são grandes equipamentos, equipamentos importantes. Nós estamos reforçando agora mais 500 brigadistas, em parceria com mais de 100 cidades do Estado do Paraná, com todos esses kits de combate a incêndio, que é um kit de primeira hora, de primeira chegada dos brigadistas, para reforçar todo esse apoio e esse cuidado que nós estamos buscando ter para evitar essas queimadas e esses incêndios. Além de um simples equipamento, de um facão, um abafador, um rastelo, nós estamos também equipando as picapes, as caminhonetes, que estão espalhadas pelo Estado do Paraná, desde a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e das Prefeituras, com esse kit que é um tanque de 400 litros, que faz uma primeira chegada, já que a caminhonete, muitas vezes, tem mais facilidade e chega mais rápido nesses incêndios. E também nós estamos contratando já horas de trabalho de aviões que são específicos para combate a incêndio. O Paraná nunca teve isso. Então, nós fizemos, inclusive, na semana passada, no incêndio que aconteceu em Ortigueira, nós já usamos essa ferramenta aérea para poder ajudar no combate a incêndio e agora nós estamos organizando para que a gente possa ter disponível, assim que necessário, esse tipo de equipamento também para fazer uma colaboração com os bombeiros que estão em terra. Como o senhor citou, informações importantes do governo todo unido, principalmente também trazendo esses equipamentos para os municípios para que possam fazer essa atuação mais próxima ali, onde estão sendo registrados esses focos, é importante. É importante o governo, Ratinho Juno, é um governo municipalista. Então, esse aporte de equipamentos, os caminhões-pipas que foram doados para os municípios, além de outros equipamentos para coleta de lixo, limpeza de fossas, a gente chama de patrulha ambiental. Eles são muito importantes porque eles são distribuídos para vários municípios, mas quando acontece um foco de incêndio na região, nós conseguimos fazer essa integração com os municípios e temos essa confiança dos municípios de eles participarem desse processo emergencial, que é o caso que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acho que o governo tem essa preocupação de adquirir os equipamentos, capacitar os brigadistas, contratar as horas dos aviões para fazer o combate e também uma preocupação muito especial com relação à produção agrícola do nosso estado. Nosso estado é um estado de produção agrícola. O Irriga Paraná foi lançado lá em Paranavaí também recentemente pelo governador. É mais uma iniciativa para que a gente possa ser resiliente no momento em que as chuvas diminuem. E aí, perda de produção está dentro dessa resiliência. Nós temos que combater a perda de produção baseado em projetos de irrigação que tragam essa segurança para o agricultor, porque a gente sabe que os impactos podem chegar na ordem de bilhões de reais numa seca, fazendo com que haja perda nos cultivos agrícolas do estado. Tá certo. Secretário, a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Conte conosco para a divulgação dessas ações. Eu agradeço o senhor ter vindo aqui até o estúdio. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. A gente que agradece.